Morena Mando pra ela Eu vim cantar Dejeiro Tu não vai me estranhar Maioba Mando pra ela Eu vim cantar E vou Abasar Morena, vim Quem chegou Foi o teu planário Da maioba cantador Morena, vim Quem chegou Foi o teu planário Da maioba cantador Terreiro Tu não vai me estranhar Maioba Mando pra ela Eu vim cantar Terreiro Tu não vai me estranhar Maioba Mando pra ela Eu vim cantar Morena Morena, vim Quem chegou Foi o teu planário Da maioba cantador Morena, vim Que chegou Foi o teu planário Da maioba cantador Terreiro Terreiro Tu não vai me estranhar Maioba Mando pra ela Eu vim cantar Terreiro Tu não vai me estranhar Maioba 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 me mandou Pra ela Eu vim cantar Terreiro 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 Eu vim cantar Mando pra ela Eu vim cantar Mando pra ela Mando pra ela Eu vim cantar